Oi gente, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro, agora são sete e pouco da manhã, vamos de mais um vídeo. Vocês estão escutando esses baquezinhos? É que o André já tá ali, ó. Bom dia, senhor! E aí, bom dia, galera! Ele tá ali, gente, quebrando a cabeça com a fita. Compramos ontem aquela fita, que eu até esqueci o nome, que vocês deixaram no vídeo de ontem, o nome da fita, a cola que a gente teria, né? Teria que comprar pra colar a fita no MDF e tudo. E eu já queria, gente, deixar aqui o meu muito obrigada, porque não deu tempo de eu ver os comentários de vocês. Aqui tá cheio de aquelas abelhinhas que grudam em cabelo, mas, gente, assim, não deu tempo de eu ver os comentários de vocês pra mim, pra gente comprar, porque compramos antes, compramos ontem na parte da manhã e vocês deixaram os comentários, né? No vídeo que foi liberado ontem à tarde, mas eu já queria deixar aqui, meu, muito obrigada, porque nós fomos comprar em um lugar próprio, né? Que já vende tudo pra MDF e eles vendeu pra gente tudo aquilo que vocês deixaram nos comentários. A cola, que vocês até falaram nos comentários, gente, que era cola de sapateiro. Até quando ele falou lá, André, a gente até falou, uai, cola de sapateiro, que cola fita! Eu e André ficou nós dois cochichando falando isso. Mas, gente, compramos, já tá aqui. Outra coisa que compramos também foi a mangueirinha pra passar a fiação aqui pela parede. Por enquanto, vamos fazer essa parte aqui da cozinha pra gente ter uma noção de como que é, quanto que vai gastar, como que vai ficar e depois a gente vai fazer da outra parte também, né? Vamos fazendo aos pouquinhos porque essa parte, gente, é bem cara. Não que a mangueirinha seja cara, gente, a mangueira não é cara, que tava 99 centavos, eu acho, ou era 90 centavos o metro da mangueirinha pra colocar a fiação na parede. Mas, deixa eu mostrar aqui. Gente, a mangueira foi essa. Por enquanto, pegamos 50 metros de mangueira pra gente poder ver direitinho, né? Ter noção de quanto vai usar e tudo. Aí, pegamos esse rolo aqui de 50 metros, né? Pegamos 50 metros. Aqui ficou as coisinhas, gente. Deixa eu puxar pra cá, né? Pra arrumar melhor a imagem pra vocês verem, né? Ó, isso aqui, gente, é os trilhos pra gaveta, pras gavetas, que vai ter gaveta aqui, né? Como eu até falei pra vocês, que ia ter gaveta aqui, ó, nessa parte. Então, vão ser três gavetas, porque vai ser uma aqui, ó, nessa parte de cá, que ela vai vir até aqui, a gaveta, ó. Vai ser grande. E aí, pra cima vai vir mais duas gavetas, porque eu quero essa gaveta aqui, grande, assim, pra colocar prato. E aí, as de cima vai ser pra colocar talheres. E pegamos três pares de trilhos. Aproveitamos também, já compramos esse milho pra gente plantar aqui, né, na rocinha. Assim que chover, é a gente fazer a roça de milho. Aí, esse aqui é dois quilos de milho, já é milho já tratado, já próprio, pra planta mesmo, pra plantar. E aí, pegamos esse pacotinho aqui de dois quilos. Esse negocinho aqui é pra adesivo acrílico, que é pra colocar, fazer os negócios da bancada, né? Do balcão. Aí, pegou esse aqui, ele é da cor branca, também. Esse aqui, e esse trenzinho aqui, que é pra arrumar a água, né? O trenzinho de lá da água. É, aqui também, gente, ó, tá as caixinhas. Por enquanto, pegamos dez caixinhas. Mas aí, depois a gente vai ver como que vai fazendo, e vai pegando o restante. Por enquanto, foram essas dez. E a fita, ó, foi essa aqui, foi um pacote desse aqui de fita, que vocês até deixaram nos comentários, que ele vem vinte metros em cada pacote desse aqui. Aí, pegamos dois. Pegamos esse aqui, e o outro que André já tá lá usando. Ó, tá vendo? Esse pacotinho aqui, ó, até fiquei impressionada com a fita, gente. Eu nem imaginava que ela tivesse essa textura aqui, ó, que ela tem. Eu achei que ela não tivesse, né? E achei que ela também vinha com cola, e ela não vem. Cola é essa aqui, ó. O André tá usando a... Tem até uma caixa de leite aqui, que tava em cima do balcão. Aí, trouxe pra cá, vou ter que até arrumar um lugar pra colocar ela. Ah, o André também comprou o estilete. Vocês deixaram nos comentários, gente, que precisava de estilete. E aí, lá também eles explicaram pra gente. E pegamos... Estiletinho. Esse aqui, ó. Tá vendo? Estilete. E eu tava até falando pra André, o pessoal deixou nos comentários, André. E tudo que o pessoal deixou nos comentários, foi o que o rapaz de lá, né, o vendedor, falou e tava indicando pra gente. Por isso que eu sou muito grata, viu, gente? A gente, a vocês, por cada comentário. Aí, ó. A fita foi essa outra. Como eu falei, que André já tá usando ela. E a cola de sapateiro. Que eu até fiquei impressionada. Mas, André, é porque... É... A gente não imaginava que fosse cola de sapateiro que usasse. Mas, é, ó. E pegamos essa aqui. E André já tá colando aqui na parte da divisória de lá do balcão. É, então, André preferiu logo fazer nenhum assim pra ir treinando, né? Pra ir colocando em prática, gente. Aí, ele disse, não, vou fazer primeiro no que vai ficar dentro. Ficou bom. Não é aqui, não. Cadê? Deixa eu olhar lá. Deixa eu ver isso aqui, ó. Você não caiu. Ó. Lá ficou bom. Lá ficou bom. Ficou bom. É, que o primeiro é assim mesmo, né, André? A primeira... Não adianta, André, falar assim, ó. Eu tentei pôr de primeira e consegui de primeira, né? Eu comecei aqui e aqui ficou ruim. Mas aqui ficou bom, ó. Ficou uma fininha, parecendo aqui. Mas vai ficar dentro também. É bom pra você pôr em prática. Ah, tá lá no trem, né? Aham. É aquela emenda, gente. Vocês viram que André tinha coisado, ó. Ficou bom na aqui embaixo. Ficou firme. Isso aqui é sujeira da tinta. Depois limpa, né? Eu acho que limpa. Com álcool, não sei. Alguma coisa assim. Agora, eu vou fazer um bolo. Bolo pão de queijo. Ele pode se chamar de pão de queijo prático, né? Um pão de queijo bem fácil de fazer. Eu já mostrei, já fiz esse pão de queijo muitas vezes aqui no canal. Mas antes, né? Tem muito tempo já que eu não faço ele. Vou fazer hoje pra o café da manhã. Ainda tá cedo, né? E aí, eu vou aproveitar e vou fazer ele. Eu comprei mussarela. Vou fazer com mussarela. Antes, eu fazia muito mais com aquele queijo mesmo ralado, né? Com aquele queijo Minas, que fala, normal. Só que eu vou fazer com mussarela. Mussarela, gente, tá bem mais em conta. O quilo da mussarela aqui no Unaí, a gente tá encontrando de 24, 26. Já o queijo mesmo, Minas, ainda continua de 35, 38, 39. Então, tá bem mais caro. A mussarela tá compensando, né? Usar ela. E ainda mais tem outro detalhe. Fica muito gostoso também. Já vou separar aqui os ingredientes pra já fazer. Gente, eu já separei aqui os ingredientes que eu vou usar. Eu vou usar logo um quilo de polvilho. Porque eu vou fazer dois, né? Dois bolo pão de queijo ou dois pão de queijo gigante. Aí eu vou usar logo um quilo de polvilho. É polvilho doce. Vou usar seis ovos. Esses ovos, gente, ó, tá muito pequenininho. Bem pequeno mesmo. Aí eu vou usar seis. Podia até usar mais. Mas eu só vou usar seis mesmo. Vou usar uma colher de sopa de fermento. Desse aqui pra pão. Óleo também. Sal. E só, gente. E a mussarela, né? Esse aqui é os ingredientes. Ah, e leite também. Tava até esquecendo, gente. Ó, o leite já tá aqui. Também, gente, já estreando. Aquelas tigelinhas que eu mostrei ontem a vocês, né? No recebido da Shein. Aí já vou começar já a colocar o ovo aqui. Vou lavar. Ela aqui. Pra usar ela. Como eu falei até, gente, já é as tigelinhas já do Natal. Mas, enquanto o Natal não chega, eu vou usando ela. Isso aqui é louça que tem cruja de ontem, do jantar. Mas, daqui a pouquinho não. Depois eu limpo. Primeiro vem o café. Depois a gente arruma a bagunça. Olha como ela é um charmezinho. Muito, muito bonitinha. Olha o tamanho desse ovo, gente. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Tamanho dessa gema. Parece o ovo de ganizê. Aí eu vou colocando de um em um, porque vai que tem algum ruim aqui, né? E aí, eu vou fazer assim. Vou colocar também 300 ml de óleo. Porque esse copo aqui americano que eu tenho, ele é grande. Ele não é daquele do pequeno, não. De 190 ml. Esse daqui é o de 290 ml. Vou colocar a mussarela também, ó. Tá bom que é tudo no liquidificador. Bati, já mistura, né? Aquele mistura toda no liquidificador. Agora eu vou colocar o porvilho aqui, ó. Colocar ele todo. 1 kg. Vou colocar o fermento aqui também. Vou colocar uma colher de sopa. 15 gramas. Aqui, ó, que tem essa medida. Vou colocar aqui já, porque aí já dá pra misturar. Mistura que eu bati no liquidificador. Ela ficou assim. Eu só coloco aqui dentro. Como é que tá indo o pão de queijo aqui? Tá ficando bonito? Tá dando a impressão que você tá sozinha aqui, né? É. Eu não falo. Tô calado ali, né? Concentrado. Entra ali, né? Fica mais fácil. Ele tava falando, gente. Eu achei que fosse mais fácil fazer aquilo ali, mas né? Não. É porque acabamento... É acabamento. É perfeição. Nós... A perfeição não é minha praia. Não. Mas vai dar certo. Vai dar. Você vai conseguir. Vai deixar bem bonito. A perfeição não é minha praia, não. Como que ele tá tão... É. É, ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Papinho. É. É porque ele não é pra enrolar, né? É pra pôr na forma. Ó, gente. Tá vendo como ele é prático de fazer? Coloquei tudo aqui. Tô misturando assim, ó. Bem misturadinho. Pronto. Ó, gente. Eu peguei vocês de lá do tripé pra me mostrar de pertinho como que ficou a massa, ó. Ó, ela fica assim. Agora, eu vou só passar pras formas. Vou colocar em duas formas. Agora, eu vou passar... Dividir entre as formas. Aqui. Passar pra essa outra de lá também, que é maior. Eu arrumo a forma pra não cair, ela vai e cai. Bom, é que essa colher tira tudo daqui da vasilha, não deixa nada. Ó, eu coloquei nas duas formas e deu até, ó, quase cheia as duas. Tá numa quantidade boa. Já deixei o forno aquecendo, né? Agora, eu vou colocar em tá quente, viu? Deixa eu colocar o outro aqui. Prontinho. Agora, é só deixar assar. André tá aqui quebrando a cabeça. E tá complicado, viu, gente? Nossa, André até tava falando. É pior do que eu imaginei que fosse. Mas, ó, gente, tá ficando bonzinho aqui, ó. Nossa, mas tá muito, muito complicado. Gente, eu quero mostrar pra vocês também. Ontem eu mostrei, no recebido da Shein, eu mostrei pra vocês aquele negocinho de arrumar a sobrancelha. Eu ontem, assim que eu finalizei o vídeo, eu fui testar ele, né? Dá uma testadinha pra ver como que ele funcionava. E, gente, pense numa coisinha boa que funciona mesmo. Eu passei aqui, ó, eu tô andando aqui no corredor, gente, no escuro. No caso, no escuro, danado, é lá no corredor. Eu passei aqui na minha sobrancelha, gente. E funcionou mesmo. Tava assim, eu tinha deixado crescer uma pontinha aqui, ó. Assim, né? Tava cheinho. E ele vai passando assim, sabe? Raspando mesmo. Tem que ter cuidado pra não passar demais. Pra não... Porque se passar por cima, ele realmente, gente, arranca mesmo tudo. Vou deixar vocês com a sobrancelha careca, assim. Eu vou passar ele... É, arrumar. Passar ele também pra vocês verem. Deixa eu arrumar aqui o espelho. Pra me passar aqui no cantinho. Que ontem eu tive medo, né? Até porque faz medo, né, gente? A sobrancelha. Já imaginou se eu passo ele assim? E como é que eu vou fazer pra gravar no outro dia? Faltando um pedaço da sobrancelha, né? Sem eu ter feito o teste ainda, eu não poderia ter... Ai, deixa eu abrir aqui. Gente, eu ia pegar o espelho. Mas depois eu pensei, como que eu vou fazer com o espelho? Não tinha como eu gravar e mostrar. Porque aqui não tem um lugar pra apoiar o espelho, né? Pra deixar o espelho direito e o tripé gravando também. Não ia dar muito certo. Mas eu vou mostrar, tipo assim, pra vocês verem como que vai ficar. Eu vou deixar vocês aqui, né? Gravando assim. E eu vou olhando pra câmera. Olhando pra cá e mostro. Eu liguei ele, né? Que ele liga aqui, ó. Outra coisa, gente, também, que eu até não expliquei ontem. André abriu ele aqui, aqui, ó. Isso. Pra poder limpar, fazer a limpeza dele. Que fica os pelinhos dentro, né? Quando tira, ó. Aí ele abre pra fazer a limpeza dele e tudo. Depois fecha. Aqui no biquinho, ó. Ele abre. Ó. Liguei. Cadê? Isso, gente, ó. Eu fico com medo quando eu vou fazer isso gravando. Sério. Porque tem cada vídeo, né? Do povo que vai fazer trem assim. E acontece alguma coisa, se dá mal, corta demais. Até o cabelo também. Mas... Ó, gente. Aí é assim, tá vendo? Aí a gente veio aqui. Vocês tão vendo que eu tô indo bem afastada do... Da minha sobrancelha aqui de cima. Porque... Como é no vídeo assim... Aí pode acontecer alguma mudança, né? E aí eu achar que tá longe da sobrancelha. Ir perto e arrancar um pedaço grande. Mas é assim. É basicamente assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai modelando. Vai fazendo assim em cima. Com a outra também. Eu fiz ontem pra mim testar. Olha aqui também, ó. Olha, eu acho que eu subia, gente. É, não, tá bom. É só pra mostrar pra vocês mais, né? Como que é, tá vendo? E aí é muito prático. Pronto, gente. Chega. Chega de demonstração desse aqui. Porque eu tô com o coração na mão. Sério. Com medo de passar direto. E cortar, né, gente? Porque sobrancelha, como que esconde? Quando você corta um cabelo demais, você esconde. Agora a sobrancelha. Como que você vai fazer? Vai ficar com risco. E é moda, né? É risco. Eu tinha até esquecido de falar também, gente. Outra coisa. Que quando a gente começa a passar esse trenzinho aqui na sobrancelha. Ele esquenta um pouco. Igualzinho a máquina de cortar cabelo também. Mas eu dei uma pesquisada no manual. Traduzir, né? Coloquei pra traduzir ele para o português. Já que vem em inglês. Aqui o manual em inglês. Acho que é em inglês mesmo. Aí eu coloquei ele pra traduzir no tradutor do celular. E aí falou que é normal, né? Esquenta mesmo. Faz só tipo aquela calorzinha igual como se fosse a máquina de cortar cabelo. Que também esquenta um pouquinho, né? Mas é normal. Pelo que eu pesquisei, tudo direitinho. E, gente. O movimento, né? Quando eu tava até mostrando assim, fazendo, né? Que eu fui até assim, ó. Assim mostrando, né? Que eu tava com medo de fazer assim tudo. Que o movimento correto é a gente sair assim. Tipo, girando assim, sabe? Aqui do lado da sobrancelha. E girando, e girando, e girando. Que aí vai e tira tudo. Eu fiz até na de Mayra, né? Não fiz a sobrancelha de Mayra. Mas eu tirei um pouco o excesso da de Mayra. E eu fiz assim. Igual assim, né? Girando um pouquinho assim. Porque como é uns furinhos. Aí eu acredito que tenha... Nesse furinho aqui não. Isso aqui é o que carrega. O furinho fica dentro, né? Que tava fechado aqui. Ui! Quebrou não. Quebrou não, ó. O furinho é aqui, tá vendo? Eu até mostrei ontem, ó. E aí a gente vai fazendo assim, ó. E aí que o André já usou o secador. Não sei pra que que ele usou o secador. Agora tá usando água quente. Água quente, ó. Molesto, né? Agora tá usando, gente, a chaleira aqui, ó. Ó, vocês tão vendo aqui o que que tá acontecendo? A chaleira tá aqui ligada aqui no T. Na extensão. Eu quero drobar ela aqui, assim. Ó, quero fazer um drobinho aqui, tá vendo? Porque ela drobando aqui, ó como fica bacana se ela drobar, né? Fica. E ela não dobra. E de jeito que ela tá aqui, ó. Ela tem que virar pra cá, ó. E ela não vira. Ela não vira aqui. Ela é reta. Ela tem que ficar retinha, né? Aham. Ah, então a caixa de leite tá tendo serventia pra isso? Eu só sei. Eu só sei, gente, que a fita já veio aqui pra dentro de uma vasilha. Vixe, Maria. Eu não tinha nem visto isso. Eu sei que hoje... Eu queria que ela drobasse ali agora, tá vendo? Cola e drobar, né? E dobrar. Fazer essa curvinha lá. Ela não faz essa curva. Eu acho que ela não vai não. Vai ter que pôr de qualquer jeito, André, aí. É. Porque ele vai ter que pôr de qualquer jeito. Eu nunca vi ele tão desanimado, gente. Sério. Nunca vi. Em toda essa construção... André desanimado que nem ele tá com a coisa que ele tá fazendo. E se você pensar que tá ruim, tá pouco. Tá pouco. Eu não achei, não. Achei que tá bom. Ó, gente, como é que tá o nosso bolo pão de queijo? Ó, deixa eu abrir aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Como que ele tá ficando. Tá um cheiro bom aqui. Daqui a pouquinho ele tá pronto já. Gente, o andamento das coisas aqui tá assim. Eu já coloquei o feijão no fogo. Vou cozinhar feijão hoje, que eu já tava sem feijão cozido. Já tem dois dias já que a gente tá sem feijão. Tá comendo só arroz e macarrão. Eu também já tô coando um café aqui. Já tá terminando. Deixa eu até dar uma olhadinha. Isso já tá terminando de coar. Os meninos estavam aqui lavando os pratos. Mas eu pedi pra parar. Porque enquanto... Como eu tô coando o café aqui. Aí é perigoso cair. E assim. Aí depois eles voltam pra lavar. Muito interessante. Hã? Você mandou pra todo mundo parar. Nunca manda eu parar. Manda eu parar. Mas é porque você não tava me atrapalhando a lavar os pratos. Ou você não me derrubou. Sabe daí. Posso parar? Não. Aí pode. Vai. Não. Essa parte de cá. Mas aí é porque os meninos aqui. Como eu tô mexendo com o café. É perigoso cair. Então eu pedi pra eles parar. Depois eles voltam. Pra poder terminar. Precisava de mim lá? Então eu já tô indo ajudar. Deixa eu só mostrar aqui. O bolo, gente. Que já ficou pronto. Só que eu tava dando uma olhadinha aqui. Eu acho que eu tinha que ter untado a forma. Eu esqueci, gente. Eu até falei pra vocês que eu não lembrava se eu untava ou se eu deixava sem untar. Mas eu acho que eu tinha que ter untado a forma. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, não. Mas, ó. Tá soltando. Eu vou dar uma olhadinha agora, gente. Pra ver se eu consigo soltar, ó. Eu vou soltando assim, afastando assim, na verdade. Ih, gente. Vocês pensam que o trem lá não tá quebrando a cabeça de André. Mas não? Ainda tá, né, André? Não. Não, quer dizer, se ele mudasse. Ah, e não tá quebrando a cabeça que a minha ajuda, ó. Não, esse aqui não quer nada. Aquele lá que é mais... Não, não tem um passo aqui, eu tenho. Ah, então agora aí melhorou. Melhorou. Ah, então tá bom. Pronto, gente. Eu já soltei um pouquinho aquele lá. Eu vou arrumar aqui, André, que aí eu deixo os meninos tomar café. E aí eu vou... Aí, deixa eu ajudar. Só que se eu tivesse untada a forma, eu não tava tendo esse trabalho. De ter que tá soltando assim. Era só ter virado que já saía. Não sei o que foi que deu na minha cabeça. Não é pronto. Acho que agora sai. Isso, ó. Se vocês forem fazer, gente, unte a forma, viu? Vou deixar esse aqui no cantinho. E vou soltar o outro. Ficaram bonitos. Eu ainda não cortei. Vou cortar agora, né, partir um pedaço aqui pra gente ver como que ficou por dentro. Esse aqui ficou assim, ó. Um pão de queijo gigante. E esse outro ficou assim, ó. Mostrar aqui a vocês. Pra vocês verem. A panela de pressão já pegou a pressão. Já até marquei os cinco minutos pra desligar. Eu aproveitei e coloquei água também aqui na forma. Porque senão isso aqui fica duro e aí fica muito ruim pra lavar. Procurando a minha faca que eu corto pão e não encontrei. Então vai ter que ser com essa aqui mesmo, gente. Porque eu não encontrei a outra de jeito nenhum. Já procurei e não encontrei. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem por dentro. Mas essa tem que sair ainda. Tô cortando só com a mão. Ó, gente. Tá vendo como fica? Fica a casquinha por fora. E bem molinho assim, ó. Por dentro. Vou chamar os meninos agora pra vir e tomar café. Chamei... Oi, Maria. Hoje vem a menina Maria. Olá, conversa de Maria. Maira, eu chamei tu, né? Por que que eu chamei tu primeiro? Foi você que mandou mensagem. De noite, Maira mandou mensagem pra mim assim. Mãe, eu tava vendo os vídeos seu antes. Deu bom dia? Mãe. Maira falou assim, eu tava vendo os vídeos seu, mãe, antigo. E tinha aquele bolo pão de queijo que você fazia, que você nunca mais fez. Aí eu falei, eu nem lembrava mais. Vamos, vem comer? Eu também não. Por quê? Você não me chamou? Mas porque não foi você que me lembrou, Maria. Tá vendo, Maira? Pode comer, Maira. Eu já mostrei. Pode tirar. Vem a minha filha comer também, bora. Não venha, não. Hã? Corte o pedaço. Corte o pedaço. Ela não consegue, não. Mostra, Maira, que você consegue. Vai agora, resolveu ir? Eu vou. Não aguenta, né? Não aguenta, né? Não aguenta a vontade própria. Daí, soltanto, você chama os outros. Você vai porque você ouviu. Não porque me chamaram. Você tá vendo, André? A prosa de Maria. Ah, André já tá colocando aqui, ó. E eu? Vou te chamar a minha receita. Sem comer. Sem comer. Pra seu pai tá pior, viu, Maria? Por quê que o pai tá botando isso? Pra ficar bonito, dando acabamento. Tá ficando bonito, não? Aí, para de cortar. Por quê? Você se cortou? Você viu, André? Por que que ela tá fazendo essa pergunta? Ó. Como? Ontem. É, ó. Ontem ela foi limpar, que ela falou aqui. E levou o corte. Não foi não, né? Agora não. Eu já tinha limpado, né? Gente, todo mundo já tomou café. Até o André também. Ele parou já. Já foi tomar café. Correndo. Não, não foi correndo não, André. Você voltou aqui de boa, sem ninguém mandar pra trabalhar de novo. Eu vim pra colocar secando. Ah, tá. Aí foi. Aí eu entendi. Não que eu mandei. E agora, gente, ó. Ele já tá fazendo já o acabamento aqui com a fita. Vocês até viram que o André tinha colocado. Aí você parece que tá deixando secar um pouquinho pra depois vir... Tem que secar um pouco, né? Com o pano. Mas, gente, uma coisa que eu até fiquei feliz, contente. Porque o André falou que essa parte de cá é mais fácil de fazer. Acho que o André falou que era mais essa de cá, André. De dentro, que você tava falando que era mais difícil. Essas pequenas é porque... Como a fita, por meu ver... Essa lá não pode tá arredondada. Tá vendo que tá arredondada? Ah! Tá pequena viva, assim, ó. Assim tá melhor. Quadradinha, assim, né? É. Retinha. E as pequenas não tinham como tirar, não é? Com a chaveira, porque... Eu nunca vi lá, ela cairia. É. Ah, então tá explicado. Por isso que deu aquele trabalhão todo. Porque, ó. André, em poucos minutos, gente, fez isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. Olha. Ficou bom demais. Olha isso aqui. Que é da cola, né? Mas isso aqui, depois a gente vem aqui e tira, ó. O produtinho. Vai tirando. Tá ficando bom demais. De manhãzinha, por hoje, ele tava... Mas ele não é de desistir, não. Então, não vou nem falar que ele tava pra desistir. Mas ele tava bem preocupado. De manhã, porque não tava conseguindo bem. Olha daqui, gente. Tá vendo? Como que tá ficando. Se a gente vem com o trenzinho limpando? Limpando. Aham. Aí limpa de boa. Mas tá ficando bom, gente. Tá ficando... Isso aqui é sujeirinha, ó. Da cola. Se a pressão já saiu do feijão. Pra ver se já cozinhou. Ah, você vai passando assim, né? Cola. Aham. Tem que deixar ela secar, sabe? Um pouco. Pra poder aplicar. Pra não... A fita. A fita. Vai dar um trabalhinho isso. Dá um trabalho, né? Ó, a pressão já saiu, eu acho. Eita, não cozinhou. Mas mais um minutinho. Ele já fica pronto, ó. Já coloquei pra cozinhar temperado. Vou colocar mais um minutinho. Acho que do jeito que ele tá aqui, dois minutos. Pra ele ficar pronto. E André já afastou. Aqui, até interditou a porta aqui. Eu tô tendo que arrudear, dar a volta lá por... Arrudear, não. Acho que essa palavra... É só a gente que é do lado do Nordeste que conhece. Eu tô tendo que dar a volta. É... Por cá, por essa porta aqui, ó. Arrudear. Tem hora que eu falo, André. Até eu lembro que não é todo mundo que... Que conhece essa palavra. Arrudear é difícil. Será que todas as pessoas conhecem? Eu já conheço. É. É todo mundo. É? Porque a gente do Nordeste esparramou no mundo, né? Esparramou. A explicação dele esparramou no mundo. É. Fica assim, ó. Não vem nós, quem mistura é menina? É. É a mesma coisa, né? É. Mas, gente... Voltando ao assunto aqui... Esparramar? Não, do balcão. O André tá fazendo aqui a parte agora que vai ficar, gente, na parede. Por isso que ele afastou pra cá o... Não vai. Eu vou pegar. Peraí. Eu ainda passo por aqui. Não, não passo. Passa por baixo. Não vai levar a parte que passa? Abaixa mesmo, é verdade. E aí, gente... André tá fazendo... Eu tô aqui dentro já. Eu passei por aqui, por baixo. André tá fazendo já, colocando a fitazinha nessa parte aqui, que vai ficar encostado na parede. Gente, o andamento tá assim. O balcão já tá aqui em cima, ó. A gente já saiu daqui do lugar dele. André já tá colocando a massa aqui pra poder depois já sentar ele em cima. E ele já, André, grudar, né? Pra já ficar firme em cima, né? Ele nivela, né? Que a massa tá mole. E essa massa aqui eu pus um... Morda a massa? Rejunte. Rejunte. Coloca forte e rejunte. Rejunte dá liga e não dá infiltração pra madeira. Ah, você colocou rejunte no cimento, na massa de cimento. Ah, tá. Então, gente... Põe ela aqui, ela vai... A sobra da massa, ela escorre, né? Aham. E o tijolo é desnivelado, né? E aí, com a massa de cimento... Ah, que nivela. Aí nivela direitinho. É rápido, gente. André, chama. Quando ele chama, tem hora que ele chama pra me ajudar em alguma coisa... Bate não, tá? Aham, tá. Encostou na parede. Tá. Encostou? Encostou, mas tá encostando. Ah, bateu, encostar. Olha, baixou, né? Pode. Isso. Baixei todo ele. Muitas vezes, gente, não dá tempo nem eu colocar pra gravar, porque André chama assim, vamos rápido! É porque esse pouco ele tem que pode esperar, né? É, que não tem como esperar, porque a massa pode ficar dura e tudo. Aí eu já tenho que sair correndo, não dá tempo nem eu colocar pra gravar. Também, gente, já tô fazendo almoço. É, já tô com arroz aqui, já desliguei o feijão, ó. Já ficou pronto, eu coloquei um peixe aqui pra descongelar, daquele peixe que eu comprei, que vem congelado na compra de mês. Aí eu vou fazer peixe hoje para o almoço, mas é como eu tava falando, em todo esse tempo que a gente tá mexendo aqui, construindo e tudo, eu nunca vi, gente, uma bagunça assim. É porque, assim, nas outras vezes, nas outros dias que tava construindo, é que estava construindo, ia sujando uma parte, eu ia limpando. Aqui tá numa correria, num trem assim, que a gente começa a fazer uma coisa agora, depois para e vem pra outra, e aí fica assim, tá dando tempo de limpar. E aí também eu já tô é deixando pra lá. Só limpando essas aqui, porque, como a André colocou rejunte na massa, aí vai secar na cerâmica, né? Aqui no chão também, aí isso aqui dá pra ir limpando. De resto, vai ser só depois. Gente, eu já tô já quase finalizando o almoço. Já fiz o arroz, passei da panela de pressão pra cá, pra essa vasilha, o feijão pra essa panela. O feijão também já ficou pronto, ó. Falta só esfriar e eu colocar em umas vasilhas menores pra congelar, pra colocar na geladeira. Tô esquentando um óleo pra fritar o peixe, já temperei. Coloquei farinha de trigo também aqui no peixe, coloquei chimichurri, coloquei páprica, um monte de temperinho. Aí eu vou colocar ele pra fritar daqui a pouco, que André tá selante, né? É aquele negocinho aqui, ó, gente. Alguma coisa acrílico, né? É esse negocinho ali, ó. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como que é. Ah, tem? Não sabia não, André. Será que vai dar pra toda? Será que vai dar pra banca? Ah, vai dar? Tem que dar. Tem. Não, e olha o que que ele improvisou, gente, ó. Tá com um pedacinho de tábua lá no negocinho e vai colocando aí, ó. A pistolinha era pra ajudar, então, ali. A pistolinha coloca ela aqui, né? É, eu vi entrando aqui agora uma borboleta, aquela mesma borboleta. Não sei onde ela foi parando, não sei se ela foi pra aqui, pra dentro do balcão. Mas eu vi ela entrando aqui dentro de casa agora. Pra lá. Ó, aí vai colocando. E foi essa aqui que você pegou na cor branca, né? É. Que tinha em color e na cor branca. Mas eu acho que era que pôr outra, né? Depois que pôr a cerâmica. Depois que pôr a cerâmica, né? É, porque essa aqui é só pra não ir dar em fritação, exemplo. Pra não ir lá. Hum. Aqui, né? É. Ó. Parece uma cola mesmo. É uma cola. Ah, deixa eu vir colocar o peixe aqui, que eu acho que o óleo já passou do ponto. É, ó. Eu volto já aqui pra mostrar. Mas, ó, o André já colocou nessa parte aqui. Até na parte de lá. Eu vou só colocar o peixe, que já passou da hora, olha. Como o óleo já esquentou, gente. Até demais, ó. Não, tá até no ponto bom. Gente, você sabe uma coisa que eu também tava percebendo? Que muitas vezes a gente vai comprar ou vai fazer o orçamento de um armário, de um móvel, de MDF, desses móveis planejados. E aí, André, fala assim, né? Nossa, mas é caro demais. Armário, móvel planejado. Eles tiram couro da gente de tão caro que é. Mas, André, é complicado pra fazer, né? E as coisas são caras, né? É. Ó, gente. Como o André falou, as coisas são caras. Inclusive, o André é caro. É. Isso que o André falou. Olha a borboleta que eu falei que tinha entrado aqui. Eu vim olhar e não achei ela. Olha onde ela tá aqui. Voou. Olha lá, ó. Oi, tava sem bola, né? Voou. Tava aqui, mas André. Ih, gente. É como o André falou. Sim. A borboleta vem aqui. É sua amiga, André. Onde? A borboleta vem aqui. Tá, pode ir. Essa borboleta ali, gente, é amiga de André. Onde ele tá aqui fazendo alguma coisa, ela tá aqui. Eu não sei. Falavam que borboleta só vive 24 horas. Essa daqui já tem... Ela tem, André? Um mês que tá aqui. Não tem. E é a mesma. A Hannah cima com ela. Tem hora que vai atrás e tenta pegar. E é aquela bagunça. Mas não pega, não. Mas, gente, como eu tava falando sobre os armários aqui. Acabou? Secou? Ou acabou o trem? Acabou. Acabou também. Que bom. Pelo menos deu. Pra passar tudo. Não vou bater, não. Pra ela ver se ela seca. Não, é. Não vou nem tocar. Não vai dar trinca. É. Não vou nem tocar. Mas, gente, é como eu tava falando, né? Como o André até falou. As coisas que vende pra fazer o MDF em si já é caro. E aí, assim, as coisas também pra fazer acabamento, pra mexer com o MDF também é muito caro. Vocês lembram que a gente tinha falado que ia colocar as portas de correr? Os trilhos, gente, são absurdos de caro. São muito caro. E aí, a gente já não vai colocar mais porta de correr. Já vamos colocar a porta normal que abre. O almoço já tá praticamente pronto. Eu estou só fritando o restante do peixe. Mas, eu já vou mostrar pra vocês. Porque os meninos vão ter que almoçar já pra ir pra escola. Então, eu já vou logo mostrar pra vocês. Tá aqui o arroz. O feijão. O peixe que ficou pronto foi esse aqui, ó. Cortei. Na verdade, não é nem salada, né, gente? Cortei. Manga, maçã e banana. Porque todo mundo aqui em casa gosta de almoçar com banana, com manga. Essa partezinha aqui, que foi onde colocou o selante, ó. Já tá bem firme também. Só não secou ainda. Ainda tá molhado. Mole, na verdade. Mas, amanhã, isso aqui já vai tá todo seco. E aí, já vai poder mexer no restante. Fazer as outras partes que tá faltando, né? Colocar a cerâmica ali, nessa parte de baixo. É, mexer nessas outras partes também. Porque hoje, agora, ainda tá molhado. E aí, se for mexendo, vai soltar. Já deu outro ar. Aqui, a bancada, depois dos acabamentos. E olha que ainda não foi nem finalizado, né? Foi só colocada a fitazinha. A André fez essa borda aqui. Ele até falou que foi a melhor parte do balcão. Que ele fez essa parte aqui. Que ficou muito, é, bem feitinha. Porque, como o André falou. Essa fita aqui é muito, muito ruim de mexer com ela. Tipo, extremamente ruim mesmo. Essa partezinha aqui, ó. É só sujeira da cola. Mas, depois, é, nós vamos limpar direitinho. Quando secar, mais um pouco. E olha como que ficou, gente. Bem, é, mais bonito ainda. Depois que colocou, é, a fitazinha aqui, ó. Mas, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por hoje. Amanhã, a gente se encontra aqui de novo. Pra colocar, André, a cerâmica, né? Pra fazer. Dar outros acabamentos. Pra dar andamento. É, a nossa bancada aqui. Ainda tem tanta coisa, gente. Pra fazer aqui. Ainda tem as gavetas. Que eu acredito que essas gavetas. Vai dar um trabalhão pra fazer. Ainda tem gaveta. Ainda tem as portas. Que André vai fazer também. E eu já tô muito ansiosa. Pra já ver esse balcão, gente. Pronto aqui, né? Essa bancada toda pronta. E, gente. Pra quem vai perguntar, né? Pra quem não viu o cooktop, né? A parte do cooktop e a parte da pia. Só vai ser cortada quando tiver aqui. Quando a gente tiver com o cooktop aqui. E com a cuba também. Aí, André vai vir aqui e já vai cortar. A nossa pia vai ficar aqui, ó, gente. Perto da janela. O cooktop ainda tá uma dúvida. Porque eu tava, pensei. Tava até hoje, André. Pensando em deixar ele aqui, ó. Pra ele ficar virado. Virei aqui pra mostrar pra vocês, né? Porque é aqui, ó. Que eu tô pensando em deixar o cooktop virado pra lá assim. Não sei ainda. Outra possibilidade não é nem deixar ele aqui. Porque eu acredito que ele aqui vai ficar muito próximo da pia. E aí fica um pouco ruim. Às vezes a gente tá lavando prato. Pra vir pra cá pro cooktop, outra pessoa. Aí já fica muito juntinho perto. Outra opção, André, é aqui, né? É aqui, ó. Desse lado de cá pra gente colocar o cooktop. Porque aqui a gente pode colocar um sugar. Que é sugar que fala, né? Por conta de gordura. Essas coisas do fogão. Enfim. Mas eu tô ainda nessa dúvida. Viu, né, gente? Vocês viram, né? Que a André esqueceu do fio. Gente, eu tava com isso na minha cabeça. Tava vendo os comentários que vocês deixaram ontem no vídeo. Falando pra gente não esquecer de antes de fixar a bancada. De fazer, né? Deixar o espaço, os cortes já pra colocar o fio. Acabou que esqueceu. Também é uma correria tão grande. Corre pra um lado, corre pro outro. Faz uma coisa, faz outra. É coisinha pequena, gente. Que deixa a gente tão cansada e tão assim perdida ali. Hoje o maior desafio foi essa fita. Foi a fita. Pra mim foi o pior até hoje. De tudo, né, André? De tudo pra mexer. Essa fita foi a pior coisa que eu mexer. Vocês tão vendo, né, gente? A André falou que foi pior mexer com essa fita. Até do que assentar tijolo. Qualquer coisa. Do que mexer com reboco. É que ela não aceita erro. Eu nunca vi, gente. Tudo você aceita um pouco de erro. Ela não aceita, né? Se você deixar um pouco desviado, fica feio. Não dá certo. Aqui ficou melhor. Porque aqui eu tinha como tirar material com a lixadeira, né? Porque se ele ficar redondinho, ela fica mostrando aqui que não pega. Ela tem que ficar bem retinha. Ela é uma fita dura, reta. E aí pra ela virar, pelo menos essa aqui... Pelo menos essa fita, André, que a gente comprou. Como a gente não entende, não sabe se tem outras fitas que é mais manuseável. Mano que mexe com ela mais fácil. E isso, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.